Internacional jogando no escartelho em Santa Catarina. Aí agora na esquerda vai chegando pro chute cruzado. Felipe caiu pra fazer a defesa. O Wesley bateu cruzado essa bola e na sequência o Felipe Soto tentou a finalização. Pintou a bolinha e o chute veio do Wesley. O Felipe Soto agora bateu duas vezes nele. E o Felipe caiu pra fazer a defesa. Tentou ajeitar pra cada linha com o Bernardo. Devolveu pro Serginho. Serginho foi pra jogada e entregou no meio. Toque na trave. O Magno Alves bateu meio fraquinho. Mas ela foi beijar a trave esquerda do Felipe. Tem um assunto que o Garcia pode comentar se ele tiver mais um tempo. Se o árbitro entra preocupado com isso ou não. Só lembro que tem nove jogadores pendurados. Só o Jael e o Júnior César que estão em campo. Que não estão com dois caras. O juízo, ele tinha um corte na boca. Aí tem um sangramento. Tá ali o Jorginho, um dos massagistas do Flamengo fazendo o atendimento. E a gente vê agora. Ele sobe. Ih, acho que foi o Williams mesmo que tocou nele, né? Olha lá, o Williams vai. Olha lá, o Williams. Opa, cortou a ganada do Williams. Claro que foi sem querer, né? São companheiros de time. E aí o Thiago Neves passou o Ronaldinho. Ele tocou na esquerda pro Jael. Jael tá impedido. Tá marcando o bandeirinha. E o juiz tá atendendo o Jael. Um goi pro lado esquerdo. Ficou olhando a linha de zagueiros. É aquele impedimento que a gente costuma dizer que o atacante marca. Veja que ele tá olhando o zagueiro. Ele tem tudo pra não ficar impedido, Gaciba. É, e tá legal, né? Tá legal, gente. Ele consegue observar que o penúltimo defensor realmente dá quando se movimentou o André. Recebe Alex Silva Delbote. E atingiu o André, no entendimento do Paulo César Oliveira. Foi falta, foi falta. Ele toca primeiro a perna do jogador. E aí aquilo que nós conversamos. É realmente o limite, né? Até onde o jogador pode reclamar ou quando ele exagera na reclamação. Primeira advertência do jogo. Primeiro, Luiz, ele pega a perna do jogador pra depois ele tocar a bola. Diferentemente do que aconteceu na primeira etapa, a gente observa que o primeiro toque é na perna pra depois o contato com a bola. Felipe solto. Felipe solto, 25. É Caimoto. O Daniel também. O Daniel bateu. Gol! Gol do Atlético! Daniel Carvalho, número 83! Vai explodir a galera do galo. Agora tocou no travessão e foi estufar a rede do Flamengo. Daniel Carvalho, segundo dele no Campeonato Brasileiro. Tirou completamente da barreira. Agora faz a curva, tem a caidinha. Resvala na trave. O Felipe salta, não alcança. E o Atlético sai na frente. Pra ir pelo menos de forma momentânea, deixando a zona do rebaixamento. E o Ronaldinho. Tentou na direita pro Thiago Neves. Que bolão! Thiago dominou, bateu! Salvo, Rever! Agora volta. Sobra com o Léo Moura. Ajeitou pro Renato, bateu de esquema, bateu longe do gol. Tudo bem que não saiu. Leonardo Moura recebeu na direita o Léo Moura. Fez o levantamento pro Thiago Neves. De cabeça pro Jael. Girou. Arrumou pro Ronaldinho. Clareou pra bater. Gol! Gol do Flamengo! Ronaldinho Gaúcho empata o jogo em sete lagoas. Lá na outra trave, o Felipe comemorando solitariamente. O Jael ajeitou pro Ronaldinho. Agora ainda passou entre as pernas do Leonardo Silva. De novo, olha lá. E foi pro cantinho direito. Pra Dimansinho balançar a rede do Galo. Dezessete no segundo tempo, Ronaldinho. Faz o toque ali pro Williams. Williams tentou pro David. Devolveu no Williams. Williams botou na frente. O David pediu. Ele rolou pro David. A chance do gol. Espalma! Renan Ribeiro! Jogada começou no lance espetacular do Ronaldinho. Globo, a gente se liga em você. Jogada bem trabalhada. Eu acho que na ideia exatamente o que o Vanderlei queria, né? De um homem que pudesse dar estoque, né? Ele ficou na cara. Bateu em cima do Renan. O gigante da colina. Júnior César botou de um lado. Falta do Serginho que já tem cartão. E consequentemente, se ele já tem o cartão amarelo, aí está a atitude do Paulo César Oliveira, Leonardo da Silva. Segundo cartão vermelho que o Paulo César está apresentando no Campeonato Brasileiro. Em 12 partidas. É a segunda vez que ele apresenta o cartão vermelho. Realmente estava acontecendo a repetição de falta. Você está aí, ó. Depois de passar, ele realmente já estava com a bola na frente. Já tinha perdido. E já tirou o Renan Ronaldinho. De pé direito levantou o Leonardo Moura. Espalma o Renan. Foi tudo certo. Tudo, tudo certo. Inclusive a defesaça do goleiro do Galo. O Léo Moura pegou essa bola de primeira no ar. Não é fácil. E o Renan Ribeiro teve puro reflexo para defender essa bola. Anda a fase não ajuda.